A caminho da 16ª edição, as Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória continuam de pé e este ano decorrem a 12 e 13 de abril na Sociedade Filharmónica de São Brás. Juntam num só espaço a produção, transformação e distribuição sob o tema a sustentabilidade económica como objetivo. Servem de reflexão, servem de grande aprendizagem e evidentemente, como dizia aqui o Diego há pouco, poderá não ser a chave para todos os problemas, mas será sem dúvida após uma reflexão destes dias, ver na prática como o trabalho anual que as associações desenvolvem depois também se traduz. É importante que ao fim destas Jornadas fique alguma possibilidade das pessoas sentirem maior segurança nas suas decisões. Acho que todas as associações que aqui estão passam uma palavra aos seus associados para que estejam presentes, mas efetivamente nós também temos que pensar que estas Jornadas são alargadas a todos aqueles que tenham interesse nesta matéria e isto pensando na nossa juventude que poderá vir ainda a dar grandes passos associados a esta matéria e mostrar que esta é uma forma de trabalhar, de produzir, porque nós efetivamente não podemos viver sem esta prática e poderá ser um bom sinal para alguém que ainda poderá estar à procura do despertar para ganhar um lugar no mundo do trabalho. Este ano associam também o Colóquio de Agricultura Sustentável às Jornadas para debater a sustentabilidade do setor agrícola. Com vários convidados sentados à mesa para debate, o programa conta com um formato diferente, uma forma de aumentar a adesão das pessoas e dar resposta aos profissionais motivados e preocupados com o setor. A Jornada tem sempre uma adesão bastante razoável, mas é evidente que quando temos temas mais pertinentes ou pessoas com mais responsabilidade, a adesão é sempre maior e nós temos uma grande expectativa para o sábado, o dia da mesa redonda. Embora, por exemplo, na sexta-feira também temos aqui uma pessoa que é o Thun Solurik, que é um holandês que trabalha entre a Holanda e um pouco por toda a Europa, até ao Val de São João, aqui na Califórnia, na rentabilização de explorações agrícolas. Eu acho que temos aqui uma oportunidade quase única de beber de informação de uma pessoa que é um visionário na transformação de leite. Por isso, temos aqui, tanto na sexta como no sábado, na sexta mais técnico, mas no sábado também com o debate, temos os responsáveis máximos, quer para a NIL, quer para a IPED e também o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, os responsáveis máximos em toda a cadeia. Nossa luta e o nosso debate é sempre que o valor em toda a cadeia não está destruído equitativamente. tendo as três pessoas que têm responsabilidade máxima em toda a cadeia da produção, transformação e comercialização, eu acho que tem todos os elementos e eu acho que é um ponto alto também das jornadas, a questão da mesa redonda que é fundamental para tirar conclusões e os próprios professores também levantar as suas questões para debate. A mesa redonda é um momento alto para que sejam apresentadas propostas. Procuramos aqui ter um formato um bocadinho diferente, maior interação entre os intervenientes, entre com o público, vamos ter, por exemplo, visitas às explorações, vamos ter aqui, se calhar, menos conteúdos técnicos, menos conteúdos de maneio das explorações, que estava-se a tornar, se calhar todos os anos, muito técnico e se calhar esse ano procuramos aqui mais o debate, mais a interação entre todos. E com esse intuito também criamos a mesa redonda no último dia, no sábado, que foi um dos objetivos que tivemos, foi tentar assentarmos a cadeia, toda a cadeia agrícola, ou seja, produção, transformação e comercialização, todos na mesma mesa para discutir e também o público participar, que acho que vai ser, se calhar, não digo o ponto alto, mas vai ser um dos pontos mais interessantes dessas jornadas. As jornadas iniciam-se na sexta-feira pelas 20h e no sábado pelas 9h30 da manhã. Contam com o impulso da Câmara Municipal da Praia da Vitória. As visitas de campo são uma aposta desta edição, dando também um contributo para este tema atual. Falando da sustentabilidade, é muito importante a sustentabilidade económica para todas as unidades de produção, mas antes disso, há outras preocupações que são muito caras de certeza a todas as Câmaras Municipais e que fazem parte da definição da sustentabilidade. A definição da sustentabilidade começa, em primeiro lugar, pela sustentabilidade social, ambiental e depois termina na económica. E essas vertentes são importantíssimas para a vida da comunidade, onde a Câmara Municipal tem um papel determinante, também, junto das pessoas. Os meus colegas falaram aqui de alguns temas que vão ser abordados. Eu acrescento um que nós convidámos, o engenheiro Jaime Ferreira, que é, há algum tempo, já presidente da AgroBio, a Associação da Agricultura Biológica a nível nacional, também envolvido em outros movimentos, de outras federações e confederações dentro desta área, já esteve cá, é um repetente este ano cá nas Jornadas Agrícolas. Outra novidade é a participação pela primeira vez da Associação dos Produtores de Leite Biológico na organização, uma associação recente que tem vindo a crescer e a tomar o seu lugar, demonstrando a importância desta componente e a evidenciar os produtos biológicos. Dizer que também a agricultura biológica está a ganhar o seu espaço e a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas e temos satisfeitos, tanto como produtor, como a associação. Temos a ganhar o nosso espaço e muito satisfeitos. A participação é gratuita, com inscrição feita à entrada. No final, há certificado de participação. Qualquer pessoa pode inscrever-se. Pode ser um momento importante, tendo em conta a certificação e formação, com dois dias onde se fala de sustentabilidade ambiental e económica e com uma reflexão, por exemplo, sobre o PEPAC, comercialização e devido preço pago ao produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto